Levanta-te e brilha Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz A glória do Senhor já veio A glória do Senhor já veio A glória do Senhor já veio Só de ti A glória do Senhor já veio A glória do Senhor já veio A glória do Senhor já veio Só de ti Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz 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 A glória do Senhor já veio 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 Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Há um só Deus Sobre as nações Um só Senhor Um só Senhor de tudo De tudo Só no Senhor Só no Senhor A salvação Jesus é o Senhor de tudo Há um só Deus Sobre as nações Um só Senhor de tudo Só no Senhor Ação, ação Jesus é o Senhor de tudo Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Ação, ação Deus Sobre as nações Um só Senhor de tudo Só no Senhor Ação, ação Jesus é o Senhor de tudo Jesus é o Senhor de tudo Ah, um só Deus Sobre as nações Um só Senhor de tudo Só no Senhor Ação, ação Jesus é o Senhor de tudo Jesus é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de tudo, Senhor de tudo Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Exaltamos teu nome com coração de louvor Exaltamos-te Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas Exaltamos teu nome com coração de louvor Exaltamos-te Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas Glória, Glória, Glória ao Rei dos Reis 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 Exaltamos teu nome com coração de louvor Exaltamos-te Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas Exaltamos teu nome com coração de louvor Exaltamos-te Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas Exaltamos teu nome com coração de louvor Exaltamos-te Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas Exaltamos teu nome com coração de louvor 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 É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Não há igual ao nome de Jesus, não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus, seu nome é Deus. Deus foi, ele é. Seu nome é Jesus, seu nome é Deus. Deus, és conselheiro, maravilhoso. O príncipe da paz, Deus forte, ele é. Música És Conselheiro Maravilhoso O Príncipe da Paz Deus pode eleir O Príncipe da Paz Deus pode eleir O Príncipe da Paz Deus pode eleir O Príncipe da Paz Entre o niso Senhor Jesus Aclamamos-te Rei Aqui no nosso meio Te louvamos com amor E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus Manifestam o teu Trono Senhor E ao adorar-te Rei E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus Manifestam o teu Trono Senhor Que entre o niso Senhor Jesus E ao adorar-te Rei Aclamamos-te Rei Aqui no nosso meio E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus Manifestam o teu Trono Senhor E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus E ao adorar-te Rei Jesus Manifestam o teu Trono Senhor 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 Bem de Teu nome, Senhor, Altíssimo O nome do Senhor é uma forte torre Os justos correm por ela e eles são salvos O nome do Senhor é uma forte torre Os justos correm por ela e eles são salvos Bem de Teu nome, Senhor Bem de Teu nome, Senhor, Altíssimo 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 Bem de Teu nome, Bem de Teu nome, Senhor Bem de Teu nome, Senhor Bem de Teu nome, Senhor, Altíssimo Bem de Teu nome, Senhor, Bem de Teu nome, Senhor Bem de Teu nome, Senhor, Bem de Teu nome, Senhor, Altíssimo 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 Bem de Teu nome, bem de Teu nome, Senhor Bem de Teu nome, Senhor, Altíssimo Bem-teu o nome, bem-teu o nome do Senhor, altíssimo. Bem-teu o nome, bem-teu o nome do Senhor, altíssimo. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansará. E eu direi do Senhor, ela é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei. E eu direi do Senhor, ela é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei. E eu direi do Senhor, ela é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei. Eu me alegrarei, do Senhor, ela é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei. Eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exultarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exaltarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exaltarei em ti, mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exaltarei em ti. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exaltarei em ti. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exaltarei em ti. Atrai-me a ti e andemos unidos, eu me alegrarei, exaltarei em ti. Em tempos como este eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Em tempos como este eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor com o meu ser. Eu te exalto Senhor, eu te exalto Senhor. Eu te exalto Senhor, eu te exalto Senhor. Em tempos como este ergo minhas mãos, ergo minhas mãos para Jesus. Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Eu te exalto Senhor, eu te exalto Senhor. Eu te exalto Senhor, eu te exalto Senhor. Eu te exalto Senhor, eu te exalto Senhor, eu te exalto Senhor. 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 Eu só quero-te louvar, quero-te dizer, te amo, tu és tudo para mim. E o teu nome santo exaltarai, teu nome santo exaltarai, teu nome santo exaltarai. Eu só quero-te louvar, quero-te dizer. Te amo, tu és tudo para mim e o teu nome santo exaltarai. Teu nome santo exaltarai. Teu nome santo exaltarai. Eu só quero-te louvar, quero-te dizer. Te amo, tu és tudo para mim. E o teu nome santo exaltarai. Teu nome santo exaltarai. Teu nome santo exaltarai. Amém. 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 Pai, minhas mãos a Ti levanto, pois Teu amor e grande poder me atraem, me atraem. Me levanto, adorar, abatai. Ababai, te louvi-te, agradeço. Ababai, minhas mãos a Ti levanto, pois Teu amor e grande poder me atraem, me atraem. Me levanto, adorar-te, ababai. Amém. Pois Teu amor e grande poder me atraem, me atraem. Me levanto, adorar-te, ababai. Pois Teu amor e grande poder me atraem, me atraem. Me levanto, adorar-te, ababai. 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 Me levanto, ababai. Me levanto, adorar-te, ababai. Me levanto, adorar-te-me. Doce brisa Vem sofrer sobre mim Chuva está caindo Chuva celestial Doces gotas caem São gotas de amor Ergo o rosto e olha Eis que a chuva cai Deixa caí só de mim Doce chuva Deixa caí só de mim O fogo está ardendo O fogo cai do céu As línguas desse fogo Como só nem tu e eu Sentes ele arder Sentes o seu poder Vem sofrer sobre mim Doce fogo Vem sofrer sobre mim Doce brisa Vem sofrer sobre mim Doce chuva Deixa caí só de mim O fogo está ardendo Um fogo cai do céu As línguas desse fogo Consomem tu e eu Sentes ele arder Sentes o seu poder Vem sofrer sobre mim Doce fogo Vem sofrer sobre mim Doce brisa Vem sofrer sobre mim Doce brisa Não se chuva, deixa cair sobre mim Não se fogo, vem herder sobre mim